O censo do IBGE saiu no ano de 2022. Na real, ele tem que ficar pronto a cada 10 anos. O anterior a esse foi em 2010, então o próximo censo deveria ter sido entregue em 2020. Devido à questão da pandemia, houve um pequeno atraso de dois anos, mas, enfim, em 2022 o IBGE divulgou o censo, uma pesquisa demográfica do nosso Brasilzão. Então, nesse vídeo eu vou te entregar uma análise minuciosa do censo de 2022. E vale para você, principalmente, que vai fazer a prova da ESA nesse final de semana, domingão, dia 8, e está chegando. E esse vídeo aqui tem um foco especial em você. Então já larga o dedo no like, curte esse vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é top, é só eu distribuir para cada vez mais pessoas, tá? Deixa eu chegar para cá, metadinha, dar um print aí, parei, ó, ó, show print, fez essa anotação, na sequência aqui, ó, parei, ó, parei, fez a anotação aí no teu caderno, pronto, garantimos, de fato, esse quadro no teu caderno. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a composição da nossa população. Hoje, agora, 2023, o que mais tem no Brasil é adultor. O que mais tem no Brasil é, de fato, a população adulta. Em segundo lugar, a molecada, né? Os jovens do nosso país. Em terceiro lugar, os idosos. Isso mesmo, a velha guarda, beijo aí para a velha guarda, é isso, tá? Vovô e vovó, isso aí, terceira composição da população brasileira. Então, a partir desse ponto, quando você já entende que o que mais tem no nosso país são adultos, é importante você compreender também que eu estou falando de uma população economicamente ativa. Olha para cá. População economicamente ativa. Então, é necessário, sim, ficar de olho nessa composição etária, porque os adultos, ei, você é adulto, assim como eu, nós que movimentamos a economia do nosso país. Quando a gente analisa, por um exemplo, uma pirâmide etária, é importante você compreender que a base é composta por jovens, o corpo, adultos, e o topo, idosos. Sucesso até aí? Quando a base, ela é larga, significa que eu tenho muitos jovens, e logicamente, a natalidade está elevada. Quando a base é estreita, o contrário vale também. Menos jovens, ou a menor natalidade. Lembrando que natalidade mede o número de pessoas que nasceram. Sucesso até aí? Legal, né? Pensa no topo agora dessa pirâmide etária. Se o meu topo está largo, significa que longevidade temos no nosso país, né? Estamos vivendo mais. Agora, se o meu topo está estreito, a possibilidade de viver bastante longevidade, expectativa de vida, ela tende a diminuir também. Significa que ela está pequena, tá? Agora, olhando a população economicamente ativa, dentro dessa pirâmide etária, você precisa fazer alguns investimentos importantes, porque adulto, ele precisa de emprego. O adulto quer pagar boleto, é isso, ter as coisinhas da vida. Então, o adulto, ele precisa, de fato, de emprego. E, além de emprego, também tem uma mão de obra qualificada. Falar em população adulta é falar, por exemplo, investir para geração de empregos, investir também na possibilidade para o adulto empreender, empreendedor também, investir também na qualificação da mão de obra adulta. Você pode pensar em nível técnico, curso de nível técnico, e você também pode pensar com tranquilidade no acesso à universidade, educação a nível superior. Beleza? Cuidado, tá? A população jovem, ela está diminuindo, a população idosa está aumentando, mas, ainda assim, percebemos um crescimento da população adulta. Então, nesse cenário, o Brasil tem que ficar esperto, mas ainda não precisa ficar tão preocupado assim quando a gente compara, por exemplo, países da Europa Ocidental, que está tendo, sim, uma diminuição dos jovens, uma diminuição dos adultos, e o aumento dos idosos. Aí temos um cenário de preocupação. O Brasil precisa ficar com o alerta ligado porque nós estamos vivendo cada vez mais e tendo menos filhos. Inclusive, anotem algum cantinho aí, tá? O brasileiro está vivendo cada vez mais e tendo cada vez menos filhos. Filho é prejuízo, filho é despesa, filho é gasto, filho é investimento, filho também é investimento, bebezinho, mas aí, é caro, né? Olha pra você, olha você, jovem, caro, você é caríssimo, que eu sei, você é caro, tá? Agora, olha pra cá, gente, análise do censo de 2022. Primeiro ponto, o Brasil cresceu, tá? A nossa população cresceu na última década, lembrando, tá, gente, quando eu falo em censo, eu estou falando em um recorte de 2010 a 2022 e o ano aí que nós entregamos essa pesquisa. Então, dentro desse cenário de 10 a 22, nós tivemos um crescimento de 6,45%, tá? Acreditava-se que nós havíamos superado aí cerca de 215, 220 milhões de pessoas, mas na real o Brasil tem menos de 210 milhões de habitantes, o que o censo de 2022 revelou pra gente que nós somos 203 milhões de habitantes aproximadamente. Detalhe importante, as cidades mais populosas, populoso, é um termo quantitativo, não esquece disso, tá? São Paulo, a nossa maior cidade, aliás, por ter mais de 10 milhões de habitantes, São Paulo também é uma mega cidade, é a única mega cidade aqui em território brasileiro, porque supera 10 milhões de habitantes. Anota um cantinho aí pra você ficar esperto, tá? Agora vem pra cá, segundo lugar, cidade Rio de Janeiro, local que eu estou residindo, terceiro lugar, Brasília, nossa capital, coisa linda. Ponto importante aqui, tá? O crescimento foi maior, foi maior em cidades interioranas quando comparado à capital, tá? Faz essa associação numa explicação do seguinte, ó, é muito mais caro viver na capital, então esse elevado custo de vida faz você recuar no número de filhos, em contrapartida em cidades pequenas e medianas, dentro do Brasilzão, tá? No interior do continente, você observa esse custo de vida um pouco menor, facilitando assim, de repente, com tranquilidade, tá? Você tem um número maior de filhos, então nesse comparativo capital interior, nós temos um aumento do crescimento populacional no interior, quando eu comparo a capital. Se você é asso, vem pra cá, ó, o Brasil teve menor crescimento populacional desde 1872, diga-se de passagem, aqui foi o primeiro censo, então foi a primeira vez, desde que o censo foi inventado, essa pesquisa, que o Brasil tem a menor população mundial, tá? Mundial? De onde sai o mundial? Não sei. Tem a menor população brasileira desde esse primeiro censo, tá? Esquece mundial, sei lá pra onde minha cabeça foi. Então o Brasil tem a menor população a nível de crescimento, a nível de crescimento desde 1877, tá? Observamos esse menor crescimento. Um detalhe pra gente conseguir explicar isso é que o Brasil é um país urbano, né? Sendo um país urbano, na maior parte da população está vivendo em cidades. O elevado custo de viver em cidades soma a isso, a mudança cultural que nós temos no nosso território hoje, por exemplo, a adesão, o acesso à mulher no mercado de trabalho, nas universidades, essa mão de obra feminina indo de fato ocupar os seus lugares de espaço, beleza? Esse reordenamento e o novo planejamento familiar também são realidades que o Brasil vem experimentando que impactam diretamente no crescimento. Então, devido a isso, nós temos o menor crescimento populacional desde 1807. Gente, é muito tempo, tá? E a tendência, Rodrigo, é a tendência, o Brasil ainda continuar crescendo, mas no ritmo cada vez menos rápido ou cada vez mais devagar. O crescimento, ele vai acontecer, garanto pra você, no próximo censo, 2022, aí vamos colocar 2030, ou 2031, 32, nós teremos um crescimento populacional, mas no ritmo cada vez mais devagar, tá? O que se mantém do último censo pra agora é que o sudeste continua sendo a região mais populosa do país em contrapartida do centro-oeste, a que tem menos pessoas. Pensa assim, eu gosto de brincar assim, no centro-oeste é a soja, a soja, a soja, a pecuária, a soja, a soja, a soja, no centro-oeste, tá ligado nessa? Centro-oeste, pensa em soja e pecuária, tá? Tem pouquíssimas pessoas habitando na região e essas poucas pessoas que vivem no centro-oeste estão ocupando espaços urbanos, isso garante uma elevada taxa de urbanização para a região. Inclusive, a região sudeste é a região mais urbana, a segunda mais urbana em percentual é o centro-oeste, tá? Fica ligado nisso, ei! Desse teu comentário aqui. Foi útil, ajudou, esclareceu, eu fico muito feliz de vir até aqui te entregar esse conteúdo valioso demais nessa nossa análise mais recente do conteúdo de população, tá? Respira um pouquinho, eu vou te ver no próximo vídeo, mas eu quero que agora você deixe o seu like aí, o teu comentário. Prova da ESA está chegando agora, dia 8 de outubro, se esse vídeo te ajudou, nós iremos juntos pegar esse gabarito 6 de 6 em geografia. Conta comigo e não esquece, dia 8 de outubro é o meu aniversário, eu quero de presente o gabarito em geografia, eu conto com você, tá? No mais, gente, eu fico por aqui, um beijo no teu coração, um forte abraço, vibra cada aprendizagem, assim, ó, vamos! Vamos!